Curitiba vai receber hoje à noite um grande show de drones para anunciar as atrações do Verão Maior Paraná. Então, vamos para lá onde vai ser o show, o Palácio Iguaçu, onde está o repórter Bruno de Oliveira. Oi Bruno, conta para a gente como é que estão os preparativos por aí. Olá Gizá, uma boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Paraná em Pauta. Como vocês podem ver, hoje eu estou aqui em um lugar diferente, estou aqui no alto do Palácio Iguaçu, onde eu acompanho neste momento os preparativos para o show de drones que nós teremos a partir das 7h30 da noite. Está marcado para as 7h30 da noite o espetáculo, a partir daí nós teremos uma apresentação incrível. Centenas de drones vão sobrevoar aqui a região do Centro Cívico, mostrando os nomes dos artistas que vão se apresentar durante o Verão Maior 2025. Lembrando, o Verão Maior acontece agora na temporada justamente de verão, quando a temperatura sobe, a população vai para o litoral para curtir as festas e, claro, o clima mais quente, curtir as nossas praias. Olha, a partir das 7h30 da noite a TV Paranaturismo vai fazer aqui a transmissão ao vivo com o programa especial desse show de drones. Todo mundo vai poder acompanhar esse espetáculo belíssimo e aqui no alto do Palácio Iguaçu, onde eu estou, já é possível ver um pouco dessa preparação. Vocês vão conferir agora, por exemplo, os drones que estão sendo montados. O nosso repórter cinematográfico Ivan Marcos mostra para vocês, na parte de baixo do Palácio Iguaçu, justamente onde esses drones estão armazenados, estão sendo preparados pela equipe responsável por fazer esse show. Os drones, adiantando para vocês aqui, são centenas de drones, vão sobrevoar aqui a região do Palácio Iguaçu, formando, então, formas e letras, divulgando aí, em especial, os nomes dos inúmeros artistas que vão se apresentar durante o verão maior nesta temporada. Olha, esses drones estão sendo preparados justamente para poder fazer esse voo aqui, com segurança, claro, mas, acima de tudo, fazendo um belíssimo espetáculo. Quem estiver aqui passando pela região do Centro Cívico, por volta de 7 horas da noite, eu faço um convite, pode ficar por aqui, porque esse show vai acontecer e será belíssimo, viu? Tudo que está sendo preparado, está sendo feito com muito carinho para todo mundo que quiser ver. Mas quem não puder chegar aqui na região do Centro Cívico, reforça o convite, vai poder assistir aqui pela TV Paranaturismo, com a nossa transmissão oficial, às 7h30 da noite. Começa às 7h30 da noite, a gente vai ter um esquenta bem legal com a Giovana Palauro e o Beto Pacheco, que vão comandar exatamente daqui onde eu estou. Eu também vou participar aí desta cerimônia, mas lá, no meio da galera, no meio do povo, para ouvir um pouco os palpites de quem eles acham que será o cantor, a cantora ou a banda que vai se apresentar ao longo da Operação Verão. Vamos ver se eu vou conseguir aí algum palpite certeiro, né? E depois do show de drones, aí a gente vai, obviamente, prolongar essa festa e aguardar com muita ansiedade o início da Operação Verão. Novamente, o convite para o nosso telespectador, 7h30 da noite, aqui na tela da TV Paranaturismo, a cobertura completa da divulgação dos nomes que vão compor as atrações artísticas, os shows em Matinhos e Pontal do Paraná, em janeiro e fevereiro, durante a Operação Verão Maior 2025. Volto com você, Gizá. O Bruno, e conta para mim, você tem algum palpite? Porque no ano passado, passaram vários artistas muito bacanas, encheram lá o nosso litoral. Você tem algum palpite para esse ano? Olha, eu pensei em alguns palpites, né? Eu estava torcendo muito aí, de repente, por bandas sertanejas. Esse ano a gente teve Jorge e Matheus, né? Eu queria muito que eles voltassem, eles são muito legais, se eles vierem vai ser bem legal, viu? Mas olha, o palpite a gente arrisca, né? Mas como eu não tenho certeza e eu ainda não sei quem vai se apresentar, estou aqui torcendo. Quem sabe tem o Jorge e Matheus, né? Mas se tiver um sertanejo aí para abalar o mineiro aqui, eu vou curtir bastante, eu vou aproveitar, é muito, viu? Bacana, Bruno. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.